Bom dia, sabadão, dia de meet and greet, e hoje eu acordei, tinha marcado com o Rafa, com todo mundo do podcast, pra gravar o podcast às 9 horas, e aqui eu tô em um horário diferente de Orlando, tô uma hora a menos, e eu na minha cabecinha, sem nem procurar, sem nem pensar direito, na verdade que eu tô mais pro leste, eu estou uma hora a mais do Brasil, então agora são 9 horas da manhã, eu marquei com ele às 9, e como eu estou em uma hora diferente de Orlando, eu achei que ia bater, mas são 11 da manhã lá, eu deixei os caras esperando, e acordei agora nervosão, mandando, e aí, cadê vocês, onde é que tá, vamos ou não vamos, e agora eu não sei o que vamos fazer, estou aguardando, eu já mandei o meu pedido de perdão, mando novamente público aqui no meu vlog, queria perdão pelo vacilo, eu fui menino, fui juvenil, não pensei direito, preguiçoso, então me perdoem, vamos lá, hoje tem meet and greet, não sei o que eu vou fazer agora, estou esperando pra ver se eles, a boa vontade deles, se eles me perdão, e a gente consegue fazer agora, estamos na guarda, hoje, dia legal, vamos ver se eu vou também lá pro centro de Chicago, vou dar um passeio, curtir um pouquinho, pelo menos uma viagem que consigo fazer alguma coisa, né, olho mais roxo ainda hoje, que bonito, bem legal, bom dia pra vocês, prontinho pra ir pro FanFest, bonito pra caramba, olha lá, estou arrumando a mesma cor e roxo, olha lá, coisa linda, meu elevador foi embora, mas vou contemplar um pouco mais, né, olha lá, coisa, coisa bonita, ah, oh, 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 my God, look at this guy, that's it, that's it, look at him, you look so pretty, that's it, beautiful, já estamos aqui, está bem cheio, aqui pro meet and greet, não é só a gente vai fazer, tem mais gente também, vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês verem o tanto de gente que tem, O que é isso? O que é isso? É isso aí Just lay it down right there Just lay it down I gotta get a picture You look great You look freaking amazing Look at you Beautiful 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 Five, six hours Between the three And the three Good to meet you guys I wrestled in Alaska Four times I wrestled in Alaska four times Fastpass Step on up Where's Fastpass? Can you make one else for our? I can't do that I can't do that No, I can't do that No, I can't do that No, I can't do that I can't do that I can't do that I can't do that Respect, please Ah Então a gente tá indo pra comer um negocinho A gente tá com fome E hoje vai ser dia do lixo Tea day today, boys Tea day Dia do lixo Prova a gente pegar um hamburgão ali E discutir umas ideias Que a gente tem pra TV I'm, 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 I'm giving a milkshake And I'm having burger I'm having everything I don't care It's my tea day And I wasn't planning for it Oh, even worse Então a gente tá indo lá Vamo ver o que que vem Um hamburgão pra mim Olha o tamanho dos praças dos caras Vocês vão comer isso tudo? Wow Eu vou tentar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Isso vai em balance Olha o tamanho disso, viu? Bom dia Aqui estou posicionado E no horário Depois do meu vacilo Juvenil, inocente, menino E hoje vai Já tô aqui, já tô pronto Estou editando vídeo Já estou editando vídeo do vlog Eu já vou linkar direto pro podcast Hoje vai Sem vacilo Sem meninagem Já estamos aqui prontos Agora com dois olhos roxos hoje Comprei um óculos pra proteger Paguei um dólar Agora, ó Hã? Já era um dólar Esqueci o meu em casa Da hora que óculos deixa meu nariz mais torto ainda Mas, pelo menos, protege o... Um pouco do olho roxo, né? Um pouco do olho roxo, né? Aqui prontão pra ir pro churrascão Pra festa Pra pré-festa do All Out Já Só esperando o ônibus E feliz com o meu óculos de um dólar E feliz com o meu óculos de um dólar Só na espera agora Só na espera agora Yeah, let's go get JD A gente deixou ele sozinho lá Com as fãs tirando foto Bem cheio aqui O pessoal curtindo bastante Acho aqui a festinha I don't know why you don't even do that I don't know why you don't even do that I don't know why you don't even do that You worked so hard to get that beer Hey Look on the stage Look at me Look at me in particular Now look at rock Now look at Cezanne Beautiful But more importantly Look at JD Drake Whoa Hey Shut up Peter Somebody dunk him Give me a bat I don't anymore He's a bat Oh yeah Oh yeah Ah Come on Ah This is it This is it I believe in you Yeah right Ah You're done Time to go swimming Uh oh He's locked in Oh 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 You found it Hey I'm still trying baby Wow Oh That gun That gun That gun That gun That gun That gun Come on You got this Two spikes You got it Yeah right Jesus See you later Thank you Thank you Thank you Yeah Yeah How about The water From the water The water The water Right What is going on boys You all having fun You all having fun We are having fun Working just a little bit We are working just a little bit São quatro horas da tarde, ainda não comi, pelo que parece não estou com fome porque eu não parei, não parei hoje, não estou conseguindo nem gravar direito, eu tenho que me esconder para conseguir gravar o negocinho, mas está bem legal, está bem interessante, mais uma horinha a gente fica aqui, depois a gente vai para a arena, que aí vai começar o all out, é isso aí, está bem interessante o dia de hoje, não é legal? Finalmente acabou, cinco horas da tarde, tentei, esqueci na verdade o crachá, mas o Nemef tem um crachá, a gente vai tentar entrar por uma outra entrada, porque tem que dar a volta toda no prédio, uma quente, fome, cansaço, eu vou sentar e não vou levantar mais, é isso aí, vamos ver se consigo entrar Deixa eu ver como você está fazendo, ok, o que é isso? Então, isso é chamado choope-chope, choope-chope, que significa suck-suck, eu acho que ele vai virar quando eu bite, eu provavelmente não deveria fazer isso no seu É, eu não sei, é mentira que eu estou comprando, é impenetrable, plástico Ahahahah É um bom jeito com a sustenção também Você tem que ir? Isso tá gostado? Oh, sim Vamos ver se Jugga can figure it out Oh, Jugga Jugga Ele é suque-squeque É calledo Suck 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 Como eu... Eu quero ver como você faz isso Suck it? Oh, sim É O que você faz? Você pode ver? Você pop... Você é suque-squeque? Você pode ver como você faz isso? Oh, claro Ou você pode ver como você faz isso? Ele está l1% Ele está l1% Ele está l1% É muito bom É muito bom É muito bom É muito mais fácil É muito bom Oh, tem algo que está bem É l2% de leite É muito bom Eu sei o que é isso Porque não tem a panélvão Não tem uma entrada no início Isso É uma maior interesse É difícil de bite, também. Um... Like a mad dog, like a mad dog. Punch it. I don't know how to do this. This should be a button. A button or a zipper. Show me. I can't get it over here. Really? I wonder if this will work. Maybe not. Maybe if you squeeze the two... I'm terrified. I'm terrified of this. I'm gonna bite this side now. I don't think I'd bite this side. It's really hard plastic. That's it. That's it. Keep going. Keep going. Keep going. A little bit more. A little bit more. I'm gonna pass out. There we go. There we go. You got it. You got a squirter. What is that? Shoopy shoopy. I don't know how many you said that. It's good. It's really good. Just tricky. There we go. All right. Thank you. I brought some more Brazilian candy. Let me see if it's that good. I've got to figure it out. Too much work. There we go. 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 Look who it is. Ah! It's the greatest tag team of all time. The Young Bucks. The Easy Easy. It's extremely violent. Guys. Ticket người. It's so much yükling. Oh my God. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ensinando um monte de coisa. Eu sou o cara mais abençoado do mundo. Porque eu não mereço nada disso que tá fazendo. E mesmo assim, Deus vem me dar um negócio desse, cara. Um negócio louco. Loucura. Loucura. Meia-noite eu não consigo dormir. Eu vou acordar quatro da manhã pra ir pro aeroporto. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Tô empolgadinho. Tá caído, ó. Tá caído o celular. Tão empolgado que eu tô, até caiu o celular. Cara, é muita bênção. Deus é bom demais, gente. Isso aí. Deixa eu tentar dormir aqui, porque boa é cedo amanhã. Que coisa. Eita. Eita. Boa noite pra vocês. Fala aí. Pousei aqui no aeroporto de Irlanda. Vou te falar que eu tô ficando mestre e dormindo nesses voos de manhã. Como a gente vai acordar cedo. O voo foi bem cedo. E eu dormi pouco. Foram duas horas de voo. Eu dormi antes do avião decolar. E acordei com o avião pousando. Com a chapalhada do avião pousando. E só vi que tinha o nenê chorando no voo inteiro. Porque o pessoal do meu lado tava falando que o nenê não parou de chorar. Mas como eu fiquei com o foio bloqueando tudo. Foi belezinha. Mas o joelho tá gritando. Beleza. Pelo menos eu devo descansar. Vamos lá. Vindo pra casa. Finalmente. Finalmente em casa. Tomando uma cafeína. Nervoso. Eu esqueci o carregador do meu fone de ouvido no avião. Percebi assim que saí já não dava mais pra voltar. Cheguei e fui falar com o pessoal da companhia aérea. Não encontramos a sua caixa. Eu deixei no bolso. Eu tenho certeza que eu deixei no bolsinho ali da frente. Tá ali. Assinto tal, tal, tal. Deixei ali as finzas. Pá, pá, pá. Não. A gente não achou. Tem que abrir uma reclamação. Vou ficar sem fone de ouvido. Vai saber por quanto tempo. Mas é isso aí. Tirando isso. Semana do All Out. Foi tudo maravilhosa, né? Que showzão. Que... Quanta experiência. Quanta coisa. Quanto olho roxo. Mas bem legal. Será que vem essa semana? Será que amanhã vai ser uma ligação pra ir pra esse cenário? Ou vai ser só dark aqui em Orlando? Eu já sei que essa dark em Orlando vai ter uns negócios bem legais. Vai ter uns negócios bem interessantes. Mas vamos ver. Vamos aguardar. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Comenta. Porque eu sempre venho toda semana aqui. Leio todos os comentários e comento também. Curte o vídeo. Manda pra uma galera. Vamos mostrar pra todo mundo como é que é esse backstage. Porque tudo isso vai ajudar a gente a fazer crescer a AEW no Brasil. Não só eu, mas a AEW em si. A gente está aí loucamente pedindo pra fazer a AEW ao vivo. Isso também ajuda, tá? Porque eles também estão de olho nisso. Eles estão de olho no meu vlog. Então, vamos juntos. Vamos nessa. Pessoal, boa semana. Fiquem com Deus. Beijo pra todo mundo. Até mais.